E voltamos, é o cerimonial e nós vamos com eles Autoriza, na Globo é bola rolando pra você Trabalhou, linda bola Recuperação Sassá Já botou na frente Apenta o árbitro, o fio Cruzou Foi lá pra fazer a defesa Tá passando e pedindo Tentou a bola longa, forçou Que estilo hein, categoria é bom demais Vai chutar ou vai cruzar Bola tocada em profundidade Faz o corte Não há mais tempo